Essa pegadinha é espetácula. Pegadinha, né? Olha como é que todo mundo está saudável. Vou morrer. Sim, vamos. Você me ajuda? Posso? Posso ajudar? Não, não, moça. Boeiro feminino é pra cá. Não, deixa eu me apresentar pra você. Carlos Alberto. Carlos Alberto? Carlos Alberto? Carlos Alberto? Não, não, não. Só pra você segurar meu brinquedo aqui pra mim? Não, não. Por favor. Então ergo só o vestido pra mim? Não, moça. Desculpa, viu? Nossa. Ai, moço. Não acredito que você apareceu. Eu preciso muito de ajuda. Tô muito apertada pra ir no banheiro. Olha aqui como é que eu tô. Não consigo. Vamos lá? Dá pra cá, ó. Não, o banheiro é sem você. Não, não é. Desculpa. Deixa eu me apresentar pra você. Carlos Alberto. Ih, você tá louca? Não, não. É pra usar. Você não pode segurar aqui pra mim? Tá com medo de ser maior que o seu, é? Vamos rir no Joe Clabber Show desse domingo. Obrigada, tá? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas... Que **** é essa aqui? Oi? Por que que você fica olhando pra ela? Que coisa mais ridícula. Que foi, moça? Por que que você... Você não tem roupa, não? Tem, não tá aqui uma. Não, sua ****. Você tá com... Nossa, me respeite. Respeita nada. Respeita nada. Você tá falando pra ela. Você para disso. Calma, moça. Eu faço isso nela. Calma, calma. Sai da frente. Calma, moça. Como é que você aguenta? Como é que você aguenta, meu Deus? Como é que você sai de casa com uma roupa dessa? Que **** é essa? Eu **** a roupa que eu quiser, meu amor. Ai, não é que ****? Você é louca, mulher. Não vai mais encarnada de loja. Nesse domingo você vai rir muito no Joe Clabber Show. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir. Oi? Qual o seu problema? Eu tô tentando amarrar a minha sandália. Você pode me ajudar? Ah, mas você precisa ficar bem de frente pro meu marido? Não, eu tô de costa, ****. Que ****. Não tô de frente. Se toca, meu. Vou sandália ****. Eu posso? Eu posso. Eu posso. Bem bolada, bem bolada. Tá vendo? Olha que ridícula. Ai, me poupe. Ai, é uma ****. Socorro. Me respeite. Para pegar. Me respeite. O que é que eu tô fazendo por ****? Ai, me poupe. Me poupe. Oi? Oi? Tudo bem? Tudo. Precisa virar o **** pra cara dele? Na hora de ter essa **** de sapato? E você? Precisa ficar lá no próximo **** de carinha de sapato? Não. Não preciso gritar, não. Eu consigo ouvir. Tá achando ruim? Você pode abutuar pra mim, então? Eu vou abutuar a minha mão no meio da tua cara, sua ****. Mas não vai. Ah, vou assim. Calma, cara. Pega a **** de sapato. Fala baixo. Não, não falo. Fala baixo. Não falo. Tá, não falo e você me respeita. Eu tô indo embora. Tchau, tchau. Fui. Não, sua ****. Volta. Prova sua **** de pé. E aí, galera? Você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve. Dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá. Taca aí. Taca aí. Taca aí. Pedra, 진 these days.